Bom dia! Hoje é sábado, 30 de março de 2019. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago pra você a Palavra do Dia. Primeira Crônicas, capítulo 16, vai dizer assim, Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi havia armado. Ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres. A cada um deu um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho e pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros. E isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor. O Deus de Israel era Asaf, o chefe, Zacarias II, depois dele, Jeiel, o Semiramote, o Jeiel, Matitias, Elieb, Benaia, Obed-edom, Jeiel, com alaúdes e com arpas. Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jeiel, os sacerdotes, estavam continuamente com trombetas perante a arca do conserto de Deus. A Bíblia vem falar da presença do Senhor, de ação de graças. E a arca é levada da casa de Obed-edom para Jerusalém. Quem foi Obed-edom? A Bíblia vai dizer que Davi, ele vai levar a arca para Jerusalém. Mas a Bíblia vai dizer que só quem podia tocar na arca eram os levitas e sacerdotes que o Senhor escolhia. De repente, alguém toca na arca que não podia tocar. Interessante. A presença de Deus é algo tão sério que só pode tocar nela quem é chamado por Deus. O Senhor vai, na mesma hora, matar, afuminar com fogo aquela pessoa que toca na arca do Senhor. E Davi vai ficar revoltado. Davi não aceita. E Davi simplesmente vai ficar zangado com Deus e vai dizer, eu não quero mais essa arca. Então, Obed-edom vai ter a arca na casa dele durante pouco tempo. Mas a Bíblia diz que o pouco tempo que a arca esteve na casa de Obed-edom, tudo na vida dele foi transformado. Tudo na vida dele foi mudado. A arca simboliza a presença do Espírito Santo. O conserto do ser humano com o Senhor. As pessoas adoravam a Deus com o júbilo, com o som de buzinas, trombetas, símbolos, alaúdes, arpas. Os levitas adoravam ao Senhor. Os sacerdotes adoravam ao Senhor. Mas, de repente, Davi, ele não entende quando Deus dá uma ordem que somente os escolhidos podiam tocar na arca. É como hoje. Todos querem a presença de Deus, mas nem todos podem ter. Todos querem ser usados por Deus, mas nem todos podem ser. O Senhor escolhe a dedo, porque Ele conhece o interior do ser humano. E quando nós somos escolhidos por Deus, nós não podemos questionar. A única coisa que nós podemos fazer é obedecer. Deus, essa manhã, está dizendo para mim e para você. És escolhido na minha presença. Não murmura daquilo que eu te dei, mas ela e cuida daquilo que eu tenho colocado nas tuas mãos. Obed-edom, quando vê que Davi fica irritado com Deus por causa de uma pessoa desconcertada que havia tocado na arca sem autorização, porque Davi estava levando a arca em cima de bois. Não se leva a presença de Deus em cima de bois. Quem leva a presença de Deus dentro de si são ovelhas. E as ovelhas somos eu e você. Somos templo e morada do Espírito Santo. A pessoa vai tentar segurar e ele vai ser simplesmente fulminado. E Davi fica horrorizado. Quantas vezes Deus faz alguma coisa e a gente fica horrorizado, né? A gente não entende o trabalhar de Deus. Mas o Senhor em tudo tem um propósito, inclusive naquilo que você está vivendo hoje. Agora, a Bíblia vai dizer que Davi se arrepende de ter deixado a arca na casa de Obed-edom, porque a presença de Deus na casa de Obed-edom vai prosperar a vida dele e da família em todas as áreas. E quando as pessoas veem que nós temos a presença de Deus e estamos prosperando, elas sentem inveja. E inveja é algo que mata. Inveja destrói. E o Senhor, essa manhã, diz o seguinte, Eu só espero de você que você cuide da minha presença, porque aonde ela está, a fartura de alegria, de paz, de prosperidade, basta que entreguem tudo nas minhas mãos. Agora, Davi reúne todo o povo para fazer um culto de ação de graças, porque a presença do Senhor estava com eles outra vez. Você está preparado? Você precisa colocar a presença de Deus no meio da sua vida, no meio da sua casa, no meio do seu coração, no meio do seu tudo. Deus vai fazer infinitamente mais do que você pensa ou imagina. Davi agora oferece holocaustos e sacrifícios, que Ele abençoou o povo no nome do Senhor. E esta manhã eu te digo, que tal você fazer um sacrifício hoje para Deus? Faça um genjum. Hoje é sábado. Vamos entrar no genjum hoje? Dia 1º de abril. Segunda-feira nós vamos começar uma campanha nova. Que tal hoje, antes de acabar o mês de março, você fazer um holocausto, um sacrifício, um genjum? De quanto tempo, bispo? O tempo que você puder. E enquanto você estiver em genjum junto comigo, eu vou clamar ao Espírito Santo para que Ele te enche da sua presença. Para que a unção de Deus venha sobre ti de uma forma sobrenatural. E você possa viver o melhor de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que a arca foi colocada perante o Senhor. E os levitas adoravam. Essa manhã que você possa adorar. Eu convido você a levantar as tuas mãos comigo agora, para onde você estiver. E você vai declarar comigo que adorado é o seu Deus. Que trabalha por você. Adorado é o seu Deus que se importa com você. Adorado é o teu Deus. Que em todo o tempo se preocupa com a tua vida. Por isso agora, levanta as tuas mãos. E você vai declarar um pouco desse louvor comigo. E dizer, tu és adorado, Senhor. E eu confio em ti. Tu és adorado, Senhor. Tu és a minha força. E em tuas mãos, eu entrego a minha vida, o meu ser. A minha casa. E que a tua presença reine para sempre na minha vida, Deus. Levante as suas mãos aonde você estiver agora. E vamos declarar que o Senhor é adorado e Ele trabalha por nós. Oh, aleluia. Adore Ele de todo o seu coração. Declare comigo. Adorado, adorado, adorado és, Senhor. Adorado, adorado és, Senhor. Se eu adorar, o mar vai se abrir. Se eu adorar, a vitória vai surgir. Se eu adorar, apenas adorar ao Senhor. Se eu adorar, o mal não vencerá. Se eu adorar, vitória me dará. Se eu adorar, se eu adorar, apenas adorar ao Senhor. Levanta a tua mão lá em cima e vamos declarar que Ele é adorado. Adorado, adorado, adorado és, Senhor. Adorado, adorado és, Senhor. Nesse ritmo de adoração, Senhor. Queremos chamar a tua presença sobre a nossa vida. Queremos chamar a tua presença sobre o Brasil. Sobre todos os estados e países. Sobre a tua igreja na terra. Sobre toda a liderança. Sobre todas as famílias. Sobre todos aqueles que confiam no Senhor. Eu declaro nessa manhã um tempo novo. Um tempo de graça, de misericórdia. Esconde-os a sobra das tuas asas em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Vamos adorar o Senhor. Ao Senhor, adorado, adorado, adorado és, Senhor. Adorado és, Senhor.